Hoje é dia de se inspirar com as tendências do outono e inverno 2018. Neste vídeo eu vou destacar três tendências pra vocês. Sim, eu começo falando das mangas. Elas continuam em evidência. Nessa coleção a gente tem vários detalhes diferenciados, como essa daqui, por exemplo. Que ela fica mais apertadinha, mais ajustada no punho e depois tem essa abertura lateral. Os babados também continuam em alta, gente. Nessa manga, por exemplo, a gente tem o babado duplo. Que dá todo o charme e feminilidade pra produção, né? Essa manga aqui também é bem interessante, porque ela é 3 quartos e ainda ela é ampla. Então as maxi mangas, esses volumes, eles estão bastante em evidência. Aqui, essa última blusa que nós separamos pra mostrar, tem a manga simétrica. E isso daqui dá bastante charme e estilo pra sua produção. Agora vamos falar de bordados. Principalmente bordados em pérola. Aqui a gente tem uma camisa com aplicação dos botões. E as pérolas, né gente, já vinha em alta desde o ano passado. E agora a gente vê com mais força ainda. Olha só essa peça aqui no jeans. Mas com aplicação em pérola, que dá uma cara bem romântica. E o nosso terceiro tópico de tendência são os tecidos. Inverno pede tecido mais encorpado. E o neoprene, por exemplo, vem com tudo. Eu estou usando esse vestido extremamente confortável. Sem contar que fica maravilhoso. A estampa ainda mais em evidência por conta desse tecido de neoprene. Mas a gente também tem nessa coleção a malha jacar. Que tem bem essa cara de inverno. É quentinha e também super estilosa. O suede, que vem com força total. E a gente vê várias referências desse tecido na moda. E também, gente, na Titanium Jeans você vai encontrar peças como essa de malha. Mas é uma malha bem mais encorpada. Que te dá segurança e também conforto pra esse inverno. Essas são algumas tendências que você pode apostar nesse inverno sem medo. Vai ficar super na moda. E daí, o que você achou? Deixa aqui nos comentários pra gente. E também, curte aqui o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend